Ok? Yes, Vistro. Conta. Ah, se tivés algum problema aqui que o meu microfone avisa que eu parvo... Não tenho, estás fixo. Ok? Então é assim, eu não sei se tu te lembras, na altura até eu fiz um emotional talking em Itália. Eu acho que me lembro, tu vieses cá, sim, mas não me lembro exatamente o que é que foi. Conta-me. Sim, eu era aquele rapaz que uma vez falou contigo, que tinha estado em Itália, que uma rapariga que estava cá, ilha de separação, de estarmos separados um do outro, mas namorávamos, etc. O que é que aconteceu? Sim. Na passada sexta-feira, não esta anterior, nós fizemos um ano de namoro. Sim. Curiosamente, no dia a seguir, ela deixou. Ai, é que um caralho. E, já. Então é assim... Mas estás em Itália? Não, não, não. Já estou cá em Portugal já há algum tempo, desde dezembro. Graças a Deus, não apanhava a cena do coronel. Pois é. Eu não dava jeito nenhum. Mas... Não dá jeito nunca dá. Mas sim, continua assim. Opa, preciso que alguém me dê na cabeça. Porque é assim... Eu sou daquele tipo de pessoas que vivo muito. Relações. Percebes? E a cena é que a rapariga deixou-me simplesmente porque começou a gostar do melhor amigo dela. Por quê? Ahm... Opa. E a cena que me gostou foi ela alegar que já andava assim há uns dias, há umas semanas. E, opá, isso me matou-me. agora é assim e essa merda toda do corona de estar em casa em quarentena mete-me um pouco atrofio porque eu não posso ir para lá nenhum não posso estar com ninguém não posso espair-se cedo e um gajo acaba por ficar no quarto trancado sem fazer um pulo basicamente e opa eu não tenho tido muita coisa porque também não quero ser te ativo dos meus pais porque pronto apesar de ter 20 anos e ainda sou um puto mas opa, não quero estar te ativo dos meus pais porque eles têm mais problemas que isto está a ver e eu realmente não tenho assim grande apoio tenho os meus amigos, é óbvio mas às vezes há palavras que gostávamos de ouvir de gente que já tem um bocadinho mais experiência e opa eu vejo bem e realmente às vezes sinto coisas que tu dizes e opa, não sei, de alguma forma gostava de ouvir uma palavra de uma pessoa assim como tu, está a ver ok pá óbvio strong, imagina primeiro que tudo pá, uma gaja que tu faz uma merda destas mas desculpa a minha sinceridade e a minha cena pá, não vale a pena, estás a ver portanto ainda bem eu sei que isto vai ser um bocado um choque, estás a ver mas ainda bem que isso te aconteceu porque se não te acontecesse agora ia-te acontecer depois estás a ver e o melhor amigo dela vai-lhe acontecer a mesma merda estás a ver tipo igual igual porque man desculpa lá puto mas tu não estás numa relação com uma pessoa e simplesmente te apaixonas pelo teu melhor amigo isso não acontece estás a ver isso não acontece pá, pronto pá, essa gaja claramente não merece tipo o teu tempo não merece tipo o teu investimento portanto no fim mano eu sei que isto são um bocado clichê mas é literalmente a gaja que perde mano estás a ver porque a gaja não vai ter essa merda percebes nunca pronto pá, a questão é imagina agora pá, esta altura é muita lixada para isso mano imagino que sim porque tens de estar fechada em casa e o caralho mano, mas também vou-te ser sincero não há nada como uma altura uma temporada em que tu tens de estar fechada em casa para tu fazeres uma introspeção e tipo e realmente descobrires aquilo que tu curtes estás a ver e aquilo que tu precisas mano portanto pensa mesmo nas merdas que tu gostas puto não vais a pensar eu tenho que arranjar uma namorada porque eu preciso tipo eu estou sozinho e tenho que mano te esquece essa merda pensa só o que é que eu gosto de fazer o que é que eu quero estás a ver para mim tipo o que é que eu curto em mim tipo quais é que são as merdas da minha personalidade que eu curto pá e assim tu vais-te acabando por descobrir e vais acabando por descobrir aquilo que tu queres na pessoa com quem tu queres estar eventualmente estás a ver e isso é muito importante mano é muito importante tu estares bem contigo próprio antes de te meteres numa relação estás a ver sempre quando posso fazer uma pergunta diz-me eu não gosto de ganhar rancor pelas pessoas e seguir uma amizade com a rapariga tenho completamente respeito por ela tipo desabafo com ela e tipo aquilo que eu sinto ela é capaz de me ouvir porque é assim em certa parte ela é crescida ao ponto de me ter ouvido até ao fim tudo o que eu tinha dentro de mim para explodir ela ouviu e não me julgou e nisso eu por acaso tenho bastante respeito por ela e quis manter uma relação de amizade com ela só que eu tenho medo de ficar preso percebes pô até assim nesta altura não acho bom vou dizer o mais sincero possível talvez mais tarde agora neste momento não não precisas de uma relação de amizade com ela neste momento pá e não é pronto não é por mal em relação à miúda mas é pá sinceramente acho que tens que zelar por ti agora agora sendo que tu disseste de falares com os teus pais era o que o pessoal do chá estava a dizer mas não acho que isso seja mal de todo mesmo que os teus pais tenham outros problemas é óbvio que os teus pais vão querer saber o que é que se passa contigo estás a ver portanto mais vale falares com eles e desabafares com eles sobre isso do que estares tipo a guardar essa merda para ti e não dizeres nada porque tens medo que os teus pais achem que têm problemas mais graves do que esse mano tipo nenhum pai vai tipo pá pelo menos eu acho que não acontece tipo nenhum pai vai ouvir um filho desabafar sobre isso e vai dizer pá filho agora não me leves a mal mas tenho problemas mais graves porque não estás a ver não vai acontecer portanto tipo acho que os teus pais preferem saber que tu tens esse problema do que tu não lhes contaste nada estás a ver como é que é Aida já te vi obrigado olá sim continua desculpa eu compreendo compreendo e a sério essas palavras estão a bater forte porque eu precisava mesmo de ouvir alguém que me desse na cabeça porque às vezes pensar só para nós é e não ter ninguém em cima que nos dê na cabeça eu acho que imagina tu não precisas de uma pessoa que te dê na cabeça eu acho que tu precisas é de simplesmente pá meu teres um tempo para ti por muito que isso não seja uma cena eu quando era puta o pessoal também me dizia pá te sei tens de tirar um tempo para ti não sei o que tipo a seguir essas relações assim tóxicas eu também mas eu também pensava ah para quê meu para quê porque é que eu precisas da merda mas depois tipo mas a realidade é que imagina uma pessoa depois começa a perceber que vale a pena porque imagina se tu não estás bem resolvido e se não sabes aquilo que tu gostas tu vais chegar ao ponto em que tu só vais querer estar com pessoas para agradar estás a ver tu vais estar naquela de aí o que é que a pessoa quer mas não tu tens de pensar em ti muito meu porque se não não pensares em ti tu vais andar bem insatisfeito mano e eventualmente tu vais acabar por ser mal para a pessoa percebes se não andares contente com o que tu pá portanto mano nessas merdas puto olha eu prezo muito a cena de ir devagarinho pá acho que se conheces uma pessoa vai devagar puto tipo vai na boa tipo não te apreces logo tipo aí vamos namorar vamos tipo vamos ser amigas forever não puto estás a ver calma relaxa uma beca pá leva as cenas com calma eu sou bué adepto dessa merda acho que nada não faz mal nenhum tu pensares nas coisas pá e pronto acho que eu também sou sincero tipo eu não quis avançar logo com a relação mas com a cena de ir para a Itália estar 4 meses em Itália claro essa distância estás a ver e ela tipo não fazer nada basicamente ela tipo estar sempre a dar-me apoio não houve assim desconfiança ela deu-me aquela confiança que eu precisava eu achei que ter ido para a Itália 4 meses fora achei que tipo bro eram 4 meses sim uma pessoa que não aguenta 4 meses por causa de uma relação bro também pá é assim percebes é mas ela não acabou com mim por causa da cena de Itália claro eu sei não foi por isso foi por sei lá opá é como eu a minha personalidade eu não gosto muito eu gosto de festas mas não sou aquele tipo de pessoa muito de sair gosto de ir para festas gosto de me divertir beber com os meus amigos quero ir falar com outras gajas quero ir comer eu sou muito calmo gosto muito de estar no meu canto eu também sou um bocado sim e opá quando é em termos de relação eu gosto muito de dar as coisas a uma pessoa tipo gosto de estar no meu cantinho com essa pessoa não gosto de me afastar dos meus amigos não tem nada a ver mas opá vivo muito aquilo percebes eu vou perceber sim e depois é caco por um lixo já porque eu antes desse relacionamento tive um relacionamento de 2 anos e e opá não pensava de voltar a confiar na outra pessoa e depois lá aconteceu opá confiei nesta apariga e opá imagina nunca ninguém pensa não és muito novo é tipo nunca ninguém que sai de uma relação pensa é vou confiar já na outra não estás a ver o pessoal sai sempre de relações a pensar nisso tipo ai eu não vou conseguir confiar ai eu não sei o que isso é uma cena normal estás a ver não isso é uma cena super normal acho que vai jogar vai-te divertir vai-te fazer uma merda qualquer vai literalmente tirar tempo para ti faz merdas que tu queres fazer estás a ver se quiseres falar com pessoas fala com pessoas tipo man não sei não eu vou fazer isso sabes que eu agora já não não ando em escola estou a pensar e voltar para a escola mas por agora ando a fazer um curso profissional um curso não um estágio profissional daqueles em que o meio custado te paga e ando a trabalhar em casa estou em casa mas estou a trabalhar durante a tarde isso meio que às vezes também estás a ver pá perco um bocadinho o ânimo foi uma coisa eu estava tinha a minha vida a começar a construir e perdi o ânimo e eu não quero isso não quero mesmo porque isto é uma altura muito decisiva apesar de já ter o meu décimo segundo eu preciso ter que estar com a cabeça porque estou a tirar a carta quero conseguir focar-me neste trabalho porque a minha ideia é trabalho ser trabalho trabalhar de tarde e estudar de noite eu sei que é uma vida lixada mas por isso é que eu preciso de foco percebe e isto veio-me assim andar abaixo normal a vida é assim a vida está cheia de merdas dessas eu não te quero assustar mas é verdade quando tu achas que tens tudo controlado vem qualquer merda para lixar o esquema todo é sempre assim é isso agora desliga-te um bocado essa porcaria vai-te divertindo vai fazendo aquilo que tens de fazer vai estudando vai trabalhando vai fazer isso sei lá e se precisares de falar com pessoas fala com os teus amigos não recorras à gaja agora a sério não acho que nem sequer vai fazer bem compreendo mas pronto é isso bro não acho que não há mais que te possa dizer para se precisares volta cá sim tu disseste tudo o que precisava acredita foi uma grande ajuda a sério muito obrigado be strong tudo bom e só para agradecer também o chat porque eles estão a dizer eu estou a ler tudo obrigado a todos be strong sim be strong obrigado vai grande abraço para tudo bem tchau 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 coitado do be strong pá é fudido são coisas que acontecem a todos nós eu não lhe ia dizer putz não fiques pá é aquela cena sei lá isto acontece a todos portanto man eventualmente eventualmente todos nós passamos por isso e não é e eu vi aí alguém dizer que são as gajas que estão cada vez piores não man são as pessoas não são as gajas man é toda a gente os gajas estão iguais é igual tipo as pessoas simplesmente cada vez mais percebem que não conseguem estar em relações as pessoas cada vez mais querem estar sei lá em merdas sem compromisso é uma não sei as pessoas eu já disse isto várias vezes mas as pessoas focam-se muito nelas mesmas hoje em dia enquanto que antigamente os vossos avós pá tinham aquele conceito já feito da sociedade que vocês conheciam uma pessoa e ficavam com ela para o resto da vida mesmo que se incompatibilizassem ou whatever depois passou para a geração dos nossos pais em que ainda havia esse conceito mas já havia mais liberdade para decidir aquilo que vocês queriam para vocês e passou a ser e depois passou à nossa geração que é a geração do tipo man pá eu faço aquilo que eu quero para mim se tiver que faltar ao respeito às outras pessoas estou-me a cagar man o ego hoje em dia é uma coisa muito perigosa pá e acontece cada vez mais se alimenta o ego e é isto que está a acontecer é muito difícil mesmo mas pronto I don't even know I don't even know man I don't even know estou numa sensação de cozinha é um bocado assim man é um bocado assim mas pá agora anyway moving on bora é um bocado assim é um bocado assim